Boa tarde, minha gente, meus amigos. Tem pessoas que são estranhas, tem outras que parecem normais, até demais, pessoas boas, também tem pessoas que não são tão boas, muitas. Mas tem pessoas místicas, eu vou falar sobre essas pessoas místicas. Geralmente elas preveem, elas adivinham os seus sonhos na vida. Elas estimam a tua sorte, gostam de prever romances. Principalmente mulheres, elas são românticas e são misteriosas. Hoje eu vou postar mais uma música da dupla Robert de Lasso. Eu vou postar mais uma música. Eu vou postar mais uma música. Eu vou postar mais uma música. Na distância fez seu vulto desaparecer. Nunca mais seu rosto eu perdi. Uma vez você apareceu na minha vida. Eu não percebi você de mim se aproximar. Não sei de onde você veio e nem perguntei. Talvez de alguma estrada que eu ainda não passei. Seu olhar me disse tanta coisa de medo. Não sei de onde você veio e nem perguntei. Não sei de onde você veio e nem perguntei. Se eu me perdi. Na distância vi seu vulto desaparecer. Nunca mais seu rosto eu perdi. Enquanto mais o amor de os vencer. É você arkadaşlar. Ninguém vai se aproximar, que teu cor dos jantos Skypeis teve. Já Da minha história, deu nas leias que mostrei O que estava escrito, e o meu amor, eu lhe entreguei Na tristência vi seu vulto desaparecer Nunca mais ser o rosto eu puder ver O que pose anda por lugares que eu nem sei Vivendo os meus sonhos e nas lembranças que guardei Disse tanta coisa quando leu a minha mão Você só não perviu a minha solidão Na tristência vi seu vulto desaparecer Nunca mais seu rosto eu puder ver Na tristência vi seu vulto desaparecer Nunca mais seu rosto eu puder Na tristência vi seu vulto desaparecer Nunca mais seu rosto eu puder ver Valeu! Tchau! 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 Tchau!